Olá meus amigos, como estão? Espero que bem. Portanto, antes de começarmos o vídeo de hoje, que by the way, permitam-me dizer que sendo a minha semana de férias este vídeo já se encontra gravado há algum tempo, deixem-me só falar sobre o sponsor deste vídeo, obviamente a Solverde. Portanto, através do promo code CHI no registro, vocês têm acesso a 100 free spins, um bónus de 100% até 500€ e ainda uma aposta de jogo a 5, ganha 10. Tudo isto disponível em solverde.pt, através do promo code CHI no registro, já sabem, é só entrar e registar. O site é, obviamente, para maiores de 18 anos e ainda perfeitamente legal e devidamente licenciado em Portugal. Dizer-vos também que, tanto eu como a Solverde, aconselhamos a um gambling responsável, portanto, pá, não apostem sem, obviamente, terem noção do dinheiro que podem apostar e ainda, pá, se apostarem apostem para entretenimento, está bem? Nunca para fazer dinheiro. E é isto. Então, o tema de hoje. Pá, este tema já não é propriamente novo. Quando estiver a sair o vídeo, menos novo será, mas tem a ver, obviamente, com a cota dos 30% de música portuguesa nas rádios nacionais que, por decisão do governo, passou a ser 25%. Portanto, vários artistas vieram manifestar contra esta decisão porque acham que é necessário que os 30% de cota de música portuguesa seja respeitada nas rádios e, entretanto, isto gerou uma ainda discussão se realmente deveria ser assim, se não devia, porque se a música portuguesa tivesse qualidade ela devia preencher a cota naturalmente, segundo algumas pessoas, outras dizem que não, que as rádios só querem passar coisas internacionais. E pronto. Anyway. Malta que diz que, basicamente, esta cota também serve para a indústria da música, em Portugal, pelo menos, avançar e ser lucrativa. É pá, mas pronto. Enfim. Eu, pessoalmente, olhando para isto, acho que esta obrigatoriedade não devia existir. Ok? Acho parvo. Ela passou também só para 25%, portanto, desceu 5%, a obrigatoriedade. As rádios, neste caso, fazem aquilo que bem-lhes entender, cumprindo esta norma, mas, na minha opinião, isto deveria ser, não uma obrigatoriedade, mas sim um incentivo. Ou seja, se as rádios preenchessem a tal cota dos 30%, seriam incentivadas com, se calhar, dinheiro do Ministério da Cultura. Parece-me uma boa opção. Então, neste caso, não acho que seja a linha que o Governo quer seguir, portanto, não sei. O que acontece é que, eventualmente, isto acabou por se tornar um tema bastante falado e, através de um tweet de um colega meu de live streaming, o Miguel Pinto Ferreira, ele, basicamente, chamou a atenção da malta que acha que esta medida é parva, ou seja, aliás, a malta que defende esta medida dos 30% de cota e ele diz, basicamente, eu vou-vos ler o tweet dele, que é melhor, que é para não gerar aqui indignações. O Miguel disse, e passo a citar, dêem-me um segundo, que eu descubro já. Ok, ele diz, criadores de conteúdo que defendem a obrigação das rádios passarem mais de 30% de música portuguesa, estão prontos para gravar gameplay de 30% de jogos portugueses, falar 30% sobre tecnologia portuguesa, usar 30% de roupa maquilhagem portuguesa, e, entretanto, isto jurou uma enxurralhada de opiniões, mal está a ir dizer que sim, que devia acontecer, jogar jogos de 30% portugueses não era má ideia, e, sinceramente, eu vou-vos dar a minha opinião, é péssima ideia. Os jogos portugueses, na sua grande generalidade, não são bons. Há alguns que sim, há, efetivamente, grandes empresas que têm portugueses a trabalhar lá e que fazem um ótimo trabalho, mas os índios portugueses, são um nicho. E, portanto, toda a gente ser obrigada a ter que gravar conteúdo sobre esses jogos, pá, não acho bem. Sinceramente, acho que é muito disparate. E, portanto, foi uma comparação que o Miguel fez. Também não sei se é a melhor comparação de sempre, porque a indústria da música e a indústria dos jogos, neste aspecto, em Portugal, pelo menos, estão desenvolvidas de forma diferente. Mas, claro, que houve gente que se foi indignar com isto, e eu gosto sempre de malta que se indigna, basicamente. Pá, portanto, só que, entretanto, foi lá dizer ai, ai, marcas portuguesas, se quiserem, apoiem-me a mim, aqui isto é um disparate, e depois entraram numa discussão absurda sobre esta cota que deviam preencher. É pá, em relação a esta medida, é aquilo que eu digo. Na minha opinião, é sempre a questão da obrigatoriedade. Acho que a obrigatoriedade é parva, nunca deveria ser uma questão. Nunca se devia ir buscar esta situação para se dizer é pá, vocês são obrigados a terem que fazer 30%, ou terem que passar 30% de alguma coisa. Acho que isto é um disparate autêntico. Mas percebo o porquê de existir, porque sem isso, provavelmente, as próprias rádios não teriam esse interesse em passar a música portuguesa. Contudo, olhando para o panorama nacional, eu sinto que já existe muita gente que hoje em dia quer, efetivamente, passar a música portuguesa. Muitas rádios querem passar essa música portuguesa, porque a música portuguesa, ela própria, já é popular, pelo menos cá em Portugal, tanto ou quanto as músicas estrangeiras. Portanto, o nosso pop português é um pop até bastante popular. O nosso hip-hop também está bastante popular. Portanto, as próprias rádios, não as generalistas, mas as jovens, pelo menos, passam muita música portuguesa, e eu acho que sim. A própria RFM e a comercial também, que são generalistas, passam também. Mas, por exemplo, a M80 vai passando alguns clássicos, mas a grande generalidade da música que passa é sempre muito estrangeira. E faz sentido, na minha opinião. Claro que, lá está, esta obrigatoriedade coloca sempre um entrave, se calhar, a rádios que querem surgir com um género musical muito específico, e têm que passar músicas que não são assim tão conhecidas, e acabam por prejudicar, se calhar, um bocadinho o seu público-alvo. Mas, é o que eu digo, acho que a obrigatoriedade não devia existir, ninguém devia ser obrigado a ter que fazer, mas, se pudessem ser incentivadas com um dinheiro extra, eu acho que muitas rádios, se calhar, iam optar por fazer essa mesma escolha, só mesmo para cumprir as cotas e conseguirem receber o extra ao final do mês, até porque isso ajuda bastante as rádios a continuarem a existir. Principalmente porque a rádio tem que se reinventar ao longo dos anos, e nestes anos da internet não foi exceção. Portanto, obviamente, sabemos que as rádios foram bastante prejudicadas com o aparecimento da internet. Neste caso, têm-se reinventado bastante bem, portanto, acho que este tipo de incentivos até deviam acontecer. Mas, pronto, é como vos digo, na minha opinião, a medida não faz muito sentido. Nem sequer sabia disto, só soube por causa desta polémicazinha, não fazia ideia que as rádios eram obrigadas a cumprir esta cota, mas, como vos disse, acho que se resolveria. E as pessoas que sugerem que isto deva acontecer e deva ser obrigatório, e, pá, na minha opinião é disparatado, mas é a minha opinião, vale o que vale, e, portanto, andamos aqui nisto, na mesma. Vamos ver, vamos ver como é que isto se procede. O Bloco de Esquerda já pediu ao Governo para voltar a estabelecer os 30% outra vez, portanto, não sei se vai acontecer ou não, ou se o Governo vai manter os 25%, mas, pronto, também não considero que seja por 5% música portuguesa que não passa durante um mês, ou durante um ano, que vai prejudicar assim tanto uma rádio, ou assim tanto o conhecimento dos ouvintes. O pessoal descobre a música portuguesa porque quer, e há maneiras muito mais fáceis de descobrir a música portuguesa hoje em dia na internet, então, é uma facilidade absurda, portanto, não considero que seja assim tão prejudicial essa música não passar na rádio, honestamente. Mas, pronto, vamos ver que o futuro, só o futuro virá. E é isto, meus amigos, obrigadíssimo por verem o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, e se gostarem deixem um like. Sigam-me nas redes sociais, estão todos aí embaixo na descrição, e vejo-vos no próximo. Grande abraço, tchau, tchau.